E aí, meus amores, como vocês estão? Hoje o vídeo é o queridinho que vocês adoram, reforma de imóveis. E a vítima dessa semana é essa cômoda aqui. Será que vai dar bom, hein? Bora pro vídeo. Em um domingo à noite, estava eu voltando da igreja e me deparei com essa belezura aqui na frente de uma casa. Claro que eu não hesitei, vim correndo buscar o maridão pra retornar até o local do resgate juntamente comigo. E como comigo nada se joga, tudo se recicla, hoje a gente vai dar uma nova chance pra essa belezura aqui. Porque eu até tentei, mas sozinha não consegui colocar no carro. E eu já vou começar essa transformação removendo esses puxadores que não estão nada elegantes, né? Acredito que esse era o puxador original, esse daqui já não tem, esse ficou só o parafuso, já esse fizeram uma gambiarra. Então vamos dar um jeito nisso, né? E como todo móvel velho que eu resgato, vem sempre uma surpresa. Sim, essa cômoda aqui já tentaram reformar de várias formas. Inclusive tem esses pedaços aqui de madeirite que a pessoa colocou MDF e colocou pra fixar essa madeira. Não entendi muito bem o que ele queria fazer, porque ele colocou alguns calços ali do outro lado também. Mas eu vou ter que remover, identificar como que está a estrutura dessa cômoda e fazer um reforço. Mas vamos ter que substituir essa madeira que eu quebrei. Vou retirar aqui embaixo também do outro lado. E pra substituir as madeiras que faltaram, eu vou colocar essas daqui. Que eu já tinha aqui, cortei exatamente do mesmo tamanho que eram as que quebraram. E vejam que ela encaixa perfeitamente aqui, tá? E eu vou fixar no mesmo lugar de onde as outras estavam, porque senão depois as gavetas não fecham. Os outros estão pregados, só que eu vou parafusar, tá? Inclusive eu até escariei um pouquinho aqui, pro parafuso entrar bem, pra que a gaveta depois não fique pegando na cabeça do parafuso. Esses com prega eu vou até deixar, mas esses que eu removi eu vou colocar parafusos com pontas. E agora é só repetir o mesmo processo ali na parte de trás. E também nas outras aqui embaixo. E agora eu vou tapar todos os buracos dessa cômoda. E para isso eu vou utilizar a massa para madeira da Tintas Mococa, que é uma linha especializada em madeiras da Tintas Maza. E as surpresas não param por aqui, viu? Tinha algumas partes roucas, eu apertei e era a casa de cupim. Não encontrei nenhum cupim, porque se eu tivesse encontrado teria que passar veneno. Como eu não encontrei, vai ser somente tapar esses buracos aqui, o caminho dos cupins com a massa para madeira. E agora é só esperar secar para a gente poder lixar. E eu já vou deixar os pés da cômoda prontos. Sim, essa terá pés especiais, tá? Inclusive foram quatro que eu achei lá na área de descarte, que eu vou cortar em ângulo mais ou menos de 20, para poder ficar meio aberto, como se fosse um móvel retrô. E além deles, eu separei aqui dois pedaços dessa madeira, a outra está aqui no chão, para poder fixar esses pés. Só que eu não vou fixar ela agora na cômoda, tá? Eu vou fazer isso depois que ela estiver pintada. Mas eu já quero deixar tudo prontinho. Oi, pessoal, meu nome é Jaime, eu sou marido da Daiane. E a Daiane teve um compromisso, e ela não pôde estar aqui para poder fazer o lixamento dessa peça. Então ela me incubiu dessa tarefa. Eu vou estar lixando, não sei se vai ficar igual o trabalho que ela faz, né? Mas é para poder estar agilizando aqui para vocês. Eu vou estar utilizando a lixadeira, ela já mostrou essa ferramenta em alguns vídeos para vocês, com uma lixa de grão 400. Vou estar lixando. Essa lixa é apenas para poder remover esse verniz, para depois ela poder estar vindo com a pintura. Como eu disse para vocês, não sei se vai ficar igual o trabalho dela, mas é para poder estar agilizando esse projeto para vocês. E espero que fique bom. Vou estar colocando a máscara aqui, e bora lixar. Pessoal, apenas uma ressalva. Se você não tiver uma lixadeira, você pode estar fazendo esse mesmo trabalho com uma folha de lixa manual, que também dá super certo. A gente aqui utiliza a lixadeira para agilizar o nosso trabalho, mas com uma lixa manual você faz o mesmo serviço. Pessoal, esses são os pés. Acho que a Dani já mostrou para vocês. Para lixar eles, a lixadeira não dá certo, porque ele é ondulado assim. Então, nesse caso, a gente utiliza a folha de lixa. Como eu falei para vocês, dá para fazer todo o serviço apenas utilizando uma folha de lixa manual, tá? Se você não tiver a lixadeira, pode lixar o seu móvel com uma lixa manual mesmo, tá? Vou mostrar para vocês aqui, lixando o pé. Prontinho, pessoal, pé lixado. Agora é só repetir o processo nos outros pés. Pessoal, cômoda e pés lixados. E agora a Dani já está retornando para poder finalizar esse projeto com vocês. E aí? Sentiram minha falta? Pois é, mandei o maridão aqui para dar uma adiantada no trabalho. Porque, gente, tem uma novidade acontecendo aí que eu contei lá no meu Instagram. Então, se você quiser saber, corre para lá, tá bom? E depois que você vê lá, vem aqui para comentar o que você achou. E agora, na reforma do nosso móvel, vamos para a parte da pintura. E a tinta que eu vou utilizar é o esmalte à base de água da Tintas Masa. Eu vou utilizar a cor branca para pintar toda a estrutura da peça. E depois aqui eu vou fazer uma corzinha um pouco diferente que já já eu mostro para vocês. E para pintar eu vou utilizar rolinho e pincel. E a estrutura da cômoda já está terminada. Já seca, foram necessários três demãos de tinta e as gavetas ainda estão secando, tá? Enquanto lá seca, bora preparar os pés da nossa cômoda. Os novos pés, na verdade. Eu já mostrei para vocês como que eu fiz. Esse daqui foi reutilizado, que eu encontrei na área de descarte. E peguei dois pedaços de madeira. E eu cortei eles em um ângulo, para a hora que fixar, eles ficarem um pouco naquele estilo retrô. Então agora é só fixar com parafusos. E vou colocar um pouquinho de cola também, para dar um pouco mais de firmeza. Pés montados. Essa é a parte da frente e essa é a de trás. Agora, antes de fixar, eu vou fazer a pintura. E para isso eu vou utilizar tinta spray rosé gold da Tintas Masa. E agora que os pés já secaram, vamos fazer a fixação deles aqui na nossa cômoda. Agora com os pés. Essa nova pintura, dá para falar que é aquela mesma peça que eu encontrei jogada lá na rua? Não mesmo, né? Só que ainda falta um toque especial. E claro que esse toque será os novos puxadores. Esse daqui é da Criativa Puxadores. Uma fabricante de puxadores que tem um custo excelente. E o modelinho que eu vou utilizar é esse zamaki unifuro. E eu vou colocar um de cada lado. E essa cor é um rosé gold, que vai super combinar com os pés da nossa cômoda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, quem diria que aquela cômoda que iria para o lixo virou essa peça de luxo? Não parece nunca, né? Tapei todos os buracos com massa para madeira, lixei, pintei, coloquei pés novos e claro, os puxadores que foi o essencial para mudar completamente a cara aqui desse móvel. E por falar em puxadores, além desse modelo tem vários outros no site da Criativa Puxadores, que eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir. Ah, não sei se eu falei, mas tem um ótimo custo-benefício. E por essa questão tem tudo a ver com o propósito aqui do nosso canal, que é economizar, transformar, gastando pouco. Então se você quer mudar a cara de algum móvel aí na sua casa, só de trocar os puxadores você já vai notar muita diferença. Então acesse o site da Criativa Puxadores e confira todos os modelos disponíveis. Esse foi o nosso projeto de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, curte esse vídeo aí para ajudar a gente, não custa nada também, não cai o dedo. Se inscreve no canal se for novo por aqui e também ative o sininho de notificações, pois somente assim você consegue receber todo o nosso conteúdo em primeiríssima mão. E para você que é apaixonado por transformações assim como essa, eu vou deixar aqui na tela final mais dois projetos incríveis para vocês conferirem. Beijos e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho